Cromo, a Abílio Barreto, de Carlos Góes. Festa na vila, repletas as ruas de muita gente, bimbalham festivamente os sinos nas torres quietas. Sobem ao ar ermo e quente, ligeiras e várias setas, que descrevem prestamente reviravoltas completas. De bambinelas e ganga, um coreto onde a charanga executa o repertório. Ouve-se agora contendas, brados, gritos, falatório. Começa o leilão de prendas.